Eu tava vendo lá os participantes do Big Brother Tem oito profissionais da saúde Oito profissionais da saúde Não é o BBB, é o Grey's Anatomy E é o Grey's Anatomy que é da Globo Se fosse na fazenda era o SUS Ah Matheus, tu iria pro Big Brother? Lógico que não, eu sou casado, eu já vivo o Big Brother Minha mulher me monitora 24 horas por dia Gasta minhas estalecas Lá em casa tem o Big Phone Se eu atender qualquer mulher, quando eu desliga Ela pergunta, quem é que eu vou eliminar? Ah, tudo certo, Big Brother, Big Brother Mas eu só não iria pro Big Brother, Cate Um único motivo, um único motivo Eu não iria pro Big Brother Eu não sei mais cagar sem celular Você vê no BBB os caras falando Ah, prova de resistência de duas horas Porra, prova de resistência é depois de dez anos Você beber e gozar, isso é resistência Ser bêbado, fuder, fuder, fuder Falar, caralho, gozei rápido Não goza, isso é uma prova de resistência Fala, caralho, gozai rápido